Toda a gente sabe que o ex-libris da gastronomia flaviense é o pastel de Chaves, mas o fular também não lhe fica atrás. E a empresa Prazeres da Terra confirmou isso com a conquista do prémio de melhor pão da Páscoa salgado de Portugal e duas medalhas de ouro. Uma notícia que enche de orgulho à cidade, que recebeu o segundo momento do Sabus de Chaves com a feira do fular. É com muito orgulho que recebemos esse prémio, pois trabalhamos sempre para ter a melhor qualidade nos nossos produtos. O facto de ter ganho o prémio atraiu mais gente nesta altura. É sim, houve pessoas que viram nas notícias, ouviram através da internet, algumas notícias foram publicadas, mas também a grande maioria já conheceu o nosso produto, que é um produto de excelência e é conhecido por todo o país. Temos este produto maravilhoso, portanto temos o nosso fular premiado a nível nacional, os fulares salgadas, portanto conhecido agora a nível nacional, que realmente o nosso fular tem uma particularidade diferente. É feito como era feito desde sempre, da forma tradicional, e é realmente um dos nossos cheques livres, como o pastel. O pastel e o fular são os reis da nossa cidade em termos gastronómicos. O fumeiro também esteve presente pelos cerca de 28 expositores, que preencheram o espaço da Expo Flávia, até porque o segredo de um bom fular também está nas carnes que lhe dão o sabor. Tem lugar o produto e aquilo que a gente sabe fazer de bom aqui é em Trás dos Montes. Eu acho que é assim também, tem que ser, não é? E concorda que um bom fular tem que levar um bom fumeiro? Sim, para ser um bom fular tem que levar um bom fumeiro e ovinhos caseiros, e feito no forno da lenha, sobretudo, também. O segredo é escolher produtos de qualidade, um bom azeite, um bom fumeiro, o receio é feito à base de presunto, linguiça, bom salpiquão, carne entremeada, manteiga e pronto, e amassá-lo bem e esperar que ele fique uma massa fofa, como se apresenta sempre. Mas apresenta o fular com produtos da terra? Sim, produtos regionais sempre, da nossa terra. As expectativas desta terceira edição da Feira do Fular de Chaves foram superadas, não só pelo negócio e a divulgação que é feita dos sabores de Chaves durante os dois dias, mas também pela afluência ao evento. Esta é a segunda edição dos sabores que é feito neste pavilhão. Este ano é a segunda, o fumeiro foi feito no pavilhão municipal. Realmente, alguns dispositores que tiveram na primeira edição que foi feita aqui, que foi os sabores de outono durante os santos, houve uma melhoria substancial, as pessoas já sabem onde é que é o pavilhão, e tem havido sempre um fluxo de gente a entrar e a sair. Temos tido, este ano estamos a fazer um questionário de satisfação às pessoas, e com esse questionário estamos a ter o feedback que realmente temos muita gente de fora, muita gente, se calhar mais de 60% das pessoas que passaram no pavilhão até este momento são de fora, de Portugal e Espanha, e o nível de satisfação que eles têm demonstrado é muito bom. O negócio está a correr, não digamos muito, mas sim, dentro da normalidade. E este tipo de férias, este tipo de eventos, eu acho que é muito bom, deve haver ainda muitos mais. Muitos visitantes, mais pessoas de fora que vêm de férias, que são da nossa terra, mas estão fora, e vêm cá passar a Páscoa. E também alguns visitantes, pessoas mesmo aqui da cidade, não são assim tantas, as pessoas que andam aí no dia a dia. Está a correr bem, e os expositores acho que também estão a gostar, cá é evidente que eles gostam sempre de vender mais, e mais, e mais, mas está toda a gente satisfeito, e mais uma vitória para os sabores de chaves. Mais uma vitória para a marca Sabores de Chaves, que prima pela valorização e promoção dos produtos regionais de excelência e qualidade. O próximo momento realiza-se no verão, com o pastel de chaves como protagonista.